Pai dos seus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6, e o nosso tema é a abrangência universal da salvação. Como Jesus morreu na cruz, Ele abrangiu toda a humanidade. E nós vamos ver aqui no nosso textuário, que está em João capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Jesus veio até nós, Ele morreu na cruz do cavalo para nós pudéssemos ser salvos por Ele. Ele não veio apenas para alguns, para os eleitos como alguns dizem. Ele veio para toda a humanidade, para que todos possam ter a oportunidade, a possibilidade de se render aos seus pés. E aqui no nosso Verdade Prática, diz assim, A salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois o que ao aceitar em todo tempo e lugar, serão salvos pela graça de Deus. A salvação é pela graça. Pela graça, o que é graça? Jesus, Ele veio e morreu na cruz do calvário, para que nós pudéssemos ter a oportunidade. É pela graça, não é de graça. Nós temos que renunciar a nós mesmos, entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, para nós entrarmos pela porta estreita. Então, mas quando Jesus morre na cruz, Ele morre por toda a humanidade, por meu pecado, pelo seu pecado. Ele morre pelo pecado de toda a humanidade, para que todos nós pudéssemos ser, nós somos justificados por Cristo. E Ele não veio para condenar, mas sim para salvar o mundo. Vá haverá um dia, meus irmãos, que aquele que é o nosso advogado hoje, será o nosso juiz. Leitura da Bíblia em Clássica, que está em João 3, 16 ao 18. Em 1 Timóteo 2, 5 ao 6, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, o nosso mediador é Jesus, não é Maria, como os católicos dizem, mas é Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Já falamos acerca de como era o Antigo Testamento. Então, nós sabemos que quem faz essa mediação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. A nossa introdução. A salvação em Cristo alcança todos. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente pelo intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo, de um Deus tão amoroso, se poderia realizar essa obra de maneira a arraiar a luz para os que estavam em trevas. Então, o mundo estava em trevas. Os homens, eles estavam em trevas, estavam em dificuldades. Não tinha como sangue de animais, não tinha como perdoar o pecado do homem. Cobria, como nós falamos nas aulas anteriores. Porém, Jesus veio para que o homem pudesse ter uma nova oportunidade. Qual é a oportunidade? Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos a nossa consciência tranquila. Tranquila no sentido, meus irmãos. E quando nós cometemos um pecado, porque o crente peca, mas peca involuntário. O crente não pode planejar um pecado, ele pega involuntário. Então, para que no caso do crente, ele venha a ter uma condição de aceitar Jesus. De aceitar não, de pedir perdão para Deus, sabendo os mecanismos que tem para chegar até Deus. No caso do ímpio, ele pode aceitar, ele aceita Jesus Cristo e através do sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ele pode ser salvo e ser remeiro dos seus pecados. Então, aqui, o homem estava em trevas. Quando o homem aceita Jesus, ele vem para a luz. Então, nós vemos que a oportunidade é dada a toda a humanidade. Todos nós temos a oportunidade de aceitarmos a Cristo e de continuarmos com Ele. O tópico 1, o que é a obra expiatória de Cristo? A necessidade da expiação. Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco, por intermédio da obra expiatória de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos o quê? Jesus, ele morreu para expiar nossos pecados, para remir nós da nossa condição que o homem tinha de pecaminosidade. Nós sabemos também, todos nós, já falamos também, repetindo o Antigo Testamento. Porém, nós vemos que agora no Novo Testamento, nós vemos que nós temos essa condição. Por quê? Porque Jesus, meus irmãos, é a obra expiatória. É difícil, às vezes, nós, até mesmo nós, crentes, que conhecemos a Palavra, temos a noção da Palavra, entendermos essa questão. Porque, às vezes, a gente usa pouco essa oportunidade. A gente fica, nós, muitas vezes, não queremos se libertar daquilo que nos aflige. E, ao invés de nós clamarmos pelo sangue de Jesus, queremos essa expiação, muitos não estão querendo a expiação dos seus pecados. Muitos estão querendo conviver com o seu erro, com as suas falhas. Mas, aqui, nós vemos que foi por intermédio da obra expiatória de Cristo que a humanidade pode ter a condição de estar com Jesus. O mundo estava em trevas, o mundo não tinha... Nós vemos que, Hebreus, o sangue de animais não podia perdoar pecados, mas veio o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro, um Cordeiro, todo, meus irmãos, perfeito, que morreu na cruz, voluntário. Jesus, Ele se deu voluntariamente. E, aqui, mais um finalzinho aqui, esse ato de Jesus, no caso, é a suprema expressão do amor do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens. Então, esse amor de Jesus por nós, como que Deus se revela aos homens? Através de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, falou para Filipe, olha, me mostra-nos o Pai. Jesus falou, não está me vendo? Como que diz? Não está me vendo, não. Eu sou. Eu sou o Deus. Porque Deus, Ele se manifestou em Jesus Cristo. Claro, os três, são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, Deus, Ele se revela também através do Filho. Então, nós vemos que foi o amor de Deus também se revelou através de Jesus. Porque, se não fosse isso, meus irmãos, a condição do homem estaria muito, muito difícil. O dois aqui, a abrangência do pecado. As Escrituras mostram que todos pecaram e que, por isso, foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. O problema do pecado é tão sério e a sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que Ele faz a separação entre o pecador e Deus, impedindo as pessoas de serem salvas da ira de vir. Então, o pecado, o pecado é o grande problema. Nós vemos aqui em Romanos que todos pecaram. Todos nós pecamos. Nós herdamos o pecado de Adão. Então, nós nascemos em pecado. Já saímos com essa questão do pecado. Mas nós vemos aqui que quando fala acerca do pecado da abrangência, a questão do sacrifício de Jesus abrangeu toda a humanidade. E aí, nós, meus irmãos, assim acontecendo, o homem que estava longe de Deus, que tinha o impedimento de se achegar até Deus, hoje ele pode se achegar até Deus. Por quê? Porque nós somos remidos através de Jesus Cristo. Deus olhando para nós, vê nós como pecadores. Mas quando Ele olha nós através de Jesus Cristo, Ele vê nós como pessoas remidas em seu sangue. Então, através de Jesus é que nós alcançamos essa remissão. Então, aqui que nós vemos que abrangeu toda a humanidade, abrangeu toda a humanidade em todos os tempos. Através do Novo Testamento, até hoje abrangeu tudo. Porque todos tiveram a possibilidade de pecado. Há teorias, Jesus desceu, pregou e tal. Mas é para o nosso fácil entendimento e compreensão, quando Jesus morreu na cruz, começou daí a abranger todo o pecado da humanidade. Por isso a terra gêmea, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Quando enfim o Senhor Jesus reinará para sempre. Então, só vai, no caso aqui, acontecer, consumar, quando Jesus vier e reinar. Aí o homem não pecará mais. É, mas vai ter, o inimigo vai ser solto no milênio, vai enganar muitos, vai enganar as pessoas. Meus irmãos, aí já é uma outra questão. Aqueles que estiverem salvos com Cristo, já tiverem sido arrebatados, aí é que esses meus irmãos, com certeza, não vai mais ter condenação. Porque estão salvos em Cristo Jesus. O 3, a expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, o sacrifício do Antigo Testamento apontava a palavra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Irmãos, nós vemos aqui que sempre os inocentes, aqui nós vemos no Antigo Testamento, eu falo anteriores, que o cordeiro, ele era inocente e morria para remir o pecado do homem. Claro, ele só, ele cobria o pecado do homem. Mas o homem, de uma certa forma, se sentia aliviado. E nós vemos Jesus, também inocente, morrendo por nossos pecados. Ele não tinha culpa, ele não tinha porquê, como nós já falamos, ele se deu voluntariamente. Deus, o Jesus, ele se deu por nós. E nós podemos sentir esse amor através do Senhor. Então nós podemos sentir a presença de Deus através de Jesus. Jesus, ele é Deus. Mas nós podemos sentir a presença do Pai através de Jesus na nossa vida. Mas aqui nós vemos que o voluntário, o cordeiro não era voluntário, porque ele era pego lá e sem querer mesmo ele tinha que morrer. Mas Jesus não. Jesus é um cordeiro voluntário. Ele se deu, ele se colocou à disposição do Pai para remir o pecado da humanidade. O 3. O alcance da obra expiatória de Cristo. A impossibilidade humana. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Nesse sentido, o sistema de sacrifícios foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte de cara de Cristo. Irmãos, tudo, meus irmãos, tudo foi uma tentativa de manter o homem. Uma questão interessante é que no Antigo Testamento, na Páscoa, era o dia da expiação. Nós já falamos, o sumo sacerdote pegava dois cordeiros, uma colocava a mão na cabeça do cordeiro, falava o pecado do povo e lançava para o deserto como uma figura de Cristo tirando o pecado do mundo. O outro era colocado e era morto, o seu sangue era colocado na tampa do propiciatório. Mas tudo apontava para o sacrifício de Jesus. O cordeiro era o esforço, foi um esforço, não vou dizer inútil, porém foi uma coisa que Deus, o que Deus, o Todo-Poderoso, usou para que o homem pudesse ter uma cobertura. Mas o plano da salvação através de Jesus já estava desde a eternidade. Porque Deus conhece o homem, conhece mim, conhece a você, conhece todos nós. Então aqui, nesse sentido de sacrifício, isso foi apenas um visúbido que viria por intermédio da morte de cara de Cristo, como nós já lemos. Então, era apenas um modelo de como seria a morte de Jesus. Mas quando Jesus morre, meus irmãos, nada é comparado. Acontece coisas, a possibilidade de um homem não precisa mais sacrificar. Imagine, meus irmãos, sacrificar tanto, para tantas pessoas hoje na humanidade, teria que ter muitos e muitos cordeiros. Mas não foi por isso que Deus, que Jesus morreu na cruz do cavalo. Não, para que o homem pudesse dobrar o seu joelho e pedir perdão para Deus e, através disso, sentir a obra de Deus, do Senhor, na sua vida. Cristo ocupou o lugar do pecador. Irmãos, Jesus não teve pecados. Nós vamos ler aqui que Jesus não teve pecado. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para quê? Para morrer por nós. quem deveria ser morto, quem deveriam ser os mortos, deveriam morrer pelos seus pecados, somos nós mesmos. Mas você vai dizer, então, quer dizer, então, irmãos, que não haverá pecado, se a pessoa pecar tanto? Irmão, se nós pecarmos e pedimos perdão para Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas são aqueles, às vezes, que estão pecando e não pedem perdão para Deus. E não pedem, e não têm uma reconciliação consigo. Esses estão em dificuldade. Por quê? Porque aqui o Senhor se colocou no lugar de toda a humanidade, claro. Mas isso, meus irmãos, só pode ter eficácia naqueles que tem, que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, que se colocam à disposição do Senhor para poder estar na presença de Deus. Esses, o sacrifício alcança, o sacrifício faz a obra. Mas aqueles que não querem têm todo o direito. mas Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Todos têm a possibilidade e a oportunidade. Aceita quem quiser. Aceita quem quiser. As pessoas têm um livre-arbítrio, é assim que nós queremos, para aceitar o sacrifício. Então Jesus, ele se colocou no lugar da humanidade para morrer. Porque a humanidade deveria ser extinta. Mas Deus deu a oportunidade para a humanidade para que a humanidade possa ter uma outra oportunidade para servir ao Senhor. mas Jesus se colocando no lugar do pecador é isso. Todos nós, o Senhor se colocou no lugar de toda a humanidade. Do mais pecador até aquele que busca melhorar cada vez mais. De todos. Mas só tem eficácia, meus irmãos, naqueles que se colocam na presença de Deus, que pede perdão para Deus através de Jesus para que possa alcançar a reconciliação com o Pai. o 3. Alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo, espírito, alma e corpo, alcançando todo o mundo. Então a obra, a obra da expiação do Senhor é total. É espírito, alma e corpo. Todos são purificados. Nós vemos que nas questões da humanidade, porque que, às vezes, tem países que são mais terríveis, tem países que tem mais dificuldade, mas todos, irmãos, todos têm a possibilidade. Aqui quando fala por todos, é por todos, não é pelos eleitos, não é por meia dúzia, não é só para alguns, não é só para os judeus, não. Jesus, ele morreu por mim, por você, por todos, por aquele que é mais pecador, que tem a sua vida totalmente depravada, terrível, ele morreu por esse também, ele morreu por Adolf Hitler, que fez aquele holocausto, ele morreu por Josef Stalin, que fez também coisas terríveis, ele morreu por todos, ele morreu por os ditadores mais terríveis, Mao Tse Tung, ele morreu, meus irmãos, por todos, por todos, por o homem mais terrível, Jesus morreu por esse homem, morreu por esse homem, todos, ele morreu por todos, ele morreu por Pilatos, morreu por Pilatos, ele morreu por aqueles homens que estavam ali, caluniando ele, que estavam esbofeteando, cuspindo nele, ele morreu por aqueles também, ele morreu por todos, por todos a humanidade, ele morreu, se colocaram por homens terríveis, que nós temos nos dias de hoje, morreu também, morreu pelos papas, morreu por eles também, morreu pelos macumbeiros, morreu pelos bruxos, morreu por todos, Jesus morreu por todos, só que como nós falamos no tópico anterior, só tem eficácia, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, no sentido de fazer a obra da alma, corpo e espírito, aqueles que aceitam ao Senhor, o 3, Cristo oferece a salvação a todo mundo, perdão, libertação e cura, o maior resultado da salvação operada por Jesus, é o perdão dos pecados, aí a reconciliação do pecador com Deus, ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se faz presente, na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos, no anúncio do evangelho, aos pobres, na libertação do ser humano de várias opressões que o assolam, na chegada do reino de Deus e na vida eterna do salvo, então, o Senhor é aquele que opera em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, quem opera é o Senhor, o Senhor, Ele opera em todas, não há restrições, porque Ele pode tudo, Ele, meus irmãos, quando nós vamos em Hebreus, a sua espada vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e não tem lugar no corpo do homem, neste mundo, que Jesus não possa ir e fazer a obra, Ele veio e fez a obra na nossa vida total, amém? O 2, a salvação é para todo, para todo o mundo, a Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, em qualquer circunstância, por meio da fé e do arrependimento de coração, desde que confessem a Cristo como Salvador, é aquilo que nós já comentamos na outra aula, na outro tópico, reforçando, Ele veio, por os pecadores, em todas as circunstâncias que as pessoas possam encontrar, mas Ele está bêbado, mas Ele está drogado, mas Ele está assim, não, Jesus veio para aquela condição, se a pessoa chegasse naquela condição e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e levantar, mas Ele está bêbado, Ele não tem consciência, irmãos, Jesus morreu por todas as nossas, é lógico, um bêbado, Ele não tem consciência, mas se Ele aceitar Jesus, de repente cai em si e fala, olha, eu aceitei Jesus, porque Ele ainda vem falar quem não sabe o que fez, porque as pessoas sabem o que estão fazendo, sim, ninguém fica em transe quando está bêbado, ninguém fica em transe quando está drogado, ninguém fica, é lógico, às vezes faz movimentos involuntários, mas tudo é a pessoa, a pessoa sabe o que está fazendo, mas nós vemos, meus irmãos, que a salvação é para todos, em todos os momentos, momentos mais difíceis que nós passamos, Jesus veio com a possibilidade de nós sermos salvos, a responsabilidade do cristão, há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados para a salvação em Cristo, então, há uma responsabilidade para mim e para você, como vai dizer o tópico, que é pregar a palavra, que é em tempo e fora de tempo, todos os momentos, falar do reino de Deus, falar do amor do Senhor, falar acerca do reino, falar da palavra, pregar, suplicar, para que Deus possa alcançar o pecador, falar a Deus, as pessoas, não somente com a palavra, mas principalmente com o testemunho de vida que fala alto, nós temos que dar testemunho para que as pessoas possam ser alcançadas, e a nossa conclusão, a salvação que Cristo oferece é tão abrangente, que além de uma experiência espiritual, primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social, que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem de coisas criadas, em Cristo Deus ofereceu a salvação a todo o mundo. Irmãos, nós vemos nessa aula muito importante, muito boa, que Cristo se ofereceu por todo o mundo, a salvação é para todos, se você receber esse vídeo e não é cristão, a salvação é para todos, você que está ouvindo, que é professor do Escola Dominical, que é aluno, que está ouvindo, você fala, mas Jesus morreu por aquele meu parente, por aquele não sei quem, por aquele colega de trabalho, ele morreu, mas ele é tão terrível, como é que pode, Jesus morreu por ele, cabe a nós, meus irmãos, dar todas as possibilidades, para que as pessoas possam ver Cristo refletir em nós, mas ele não está nem aí para a igreja, não quer saber, ele não está nem aí, não importa, façamos a nossa parte. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, você ainda que não é estudante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, fique na paz, Deus abençoe. e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida,